Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O início da temporada de 2023 ainda é uma incógnita para os atacantes do Santos, Ângelo e Marcos Leonardo. A dupla está convocada para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Porém, o presidente Andrés Ueda não pretende liberá-las. Mas o técnico Odair Helman trabalha com a possibilidade de não contar com os atletas no começo do Paulistão. Os dois jogadores desejam vestir a camisa da seleção no torneio que vale vaga na Copa do Mundo da categoria. Por isso, o treinador entende que o mais recomendado é liberá-los para ganharem rodagem internacional. Por mais que percam as oito rodadas iniciais do Paulistão entre janeiro e fevereiro. Nos bastidores, no entanto, a situação segue indefinida. Isso porque, como os jogos do torneio sul-americano não estão dentro da data FIFA, os clubes não são obrigados a liberar os atletas para as seleções. Em meio a isso, pelo menos por enquanto, o Ângelo e o Marcos Leonardo farão parte do grupo do Santos, que viaja para Atibaia para uma semana de treinos na pré-temporada. O Santos viaja no dia 3, enquanto a apresentação da seleção brasileira na Granja Comari está marcada para o dia 5. E na sua opinião, torcedor do Peixão, o presidente Andrés Ueda deve liberar os garotos para jogar na seleção? Sim ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias desse vídeo diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.